Estamos de volta no nosso segundo momento e queria saber se ainda há algo a ser respondido ou se já encerramos esses capítulos. Não, eu creio que a pedagogia com que o senhor vem apresentando tem sido muito boa, né? Agora contextualizamos a imagem do dilúvio, o seu nascimento, a mensagem foi atualizada, falou-se sobre o personagem Noé, falou-se sobre a questão das águas, falou-se sobre a natureza do castigo, falou-se sobre a intervenção de Deus, falamos muito sobre a questão do mal, sobre o dilúvio em si, sobre a arca. Agora, há pouco falávamos sobre os animais, mas tem uma pergunta que os nossos telespectadores, com muita probabilidade e com muita curiosidade, aguardam. Noé, que fez tudo o que Yavé lhe ordenara, Noé viveu estes anos todos, que diz a Bíblia, é muito tempo. Quantos anos? Tenho que procurar aqui. Não, 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 então deixa. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Não, basta isso. Claro que esta numeração toda é uma numeração simbólica. Agora, traz a mensagem também, à medida em que o pecado domina, em que entra a violência, a idade vai abaixando, a vida vai diminuindo. Se você ler com atenção os capítulos precedentes e, sobretudo, os patriarcas pré-diluvianos, você vê como a vida parece ir diminuindo à medida em que o mal entra e toma lugar neste mundo aqui. É um simples expediente literário. Só retificando que ele viveu... Você levantou uma questão? Ele viveu 950 anos, está no capítulo 9, no versículo 29. Você está levantando uma questão importante, uma questão curiosa. Como era a numeração dos anos na antiguidade para este povo aqui, sobretudo para os judeus? Fazendo o cálculo dos anos que aparecem nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, Nós temos o seguinte quadro. No ano 3600 da criação, deu-se a deportação de judeus. Deu-se a destruição de Jerusalém. O sistema numeral dos babilônicos não era decimal, era um sistema de 60, sexagenal. 3.600 são 60 elevado ao quadrado. Dá 3.600 anos. Isso significa que no plano de Deus já estava contemplada a destruição de Jerusalém e o início do judaísmo. Para nós, 587 a.C., não diz nada disso. Interessante, não é? Pois é. Dá exatamente isso. Quer dizer, tudo foi realizado de acordo com um cômputo bíblico, que é o que eu acabei de explicar. No ano 3600 da criação do mundo no conto bíblico, deu-se o fim da última monarquia de Judá e o surgimento do judaísmo. Isso só é entendido se a gente entra no entendimento do mundo babilônico e percebe o modo como eles calculavam lá os seus números. Exatamente. Os anos em Babilônia eram computados em 360. O que é 360? É sexagenal, o que o senhor falou? É 60... Ao quadrado. Não, ao quadrado dá 3.600. E 360? 360. Ao quadrado? Não, não pode ser ao quadrado. Vezes 2. A partir de 60, quanto se deve multiplicar para chegar a 360? Dez vezes? Está vendo como tudo procede? É, aí chega a 3.600, é verdade. É, e se você pega a tabelinha no fim da Bíblia de Jerusalém, é isso mesmo, não é? Lá tem 3.600, aí começa o... Começa a criação. A criação. De acordo com o contexto da Bíblia. Ela começou no ano 3.600. E 3.600 anos depois, deu-se a queda da monarquia. Olha só, interessante. Mas, quanto à numerologia dessas gerações primitivas, dos patriarcas, não dá para levar na literalidade. Não, não, não. Isso aqui é simplesmente um modo de se falar superlativo. Um modo simbólico superlativo. E, fazendo a idade diminuir... Mas, se Deus quisesse, Noé teria vivido 950 anos, certo? A vida humana, o ser humano, o corpo humano, aguenta uma longevidade desse tipo? Não. Precisaríamos ser de aço. O corpo humano não aguenta, nem hoje, com todo o progresso da medicina. E mais, se nós vivêssemos muito mais, sabe o que deveríamos fazer? Inventar a morte. Porque a vida seria absurdamente aborrecida, chata, sem futuro algum. Imagine que você fosse condenado a viver aqui, nesta vida, como você está, até jovem, pelos séculos dos séculos. Se a morte não existisse, era preciso inventá-la. Para este mundo aqui, em definitiva, não fomos criados. Imagine uma pessoa viver 800 anos. Bom, nunca, jamais, ninguém viveu esse tempo todo. Jamais. É muita coisa. Jamais. Sabe quanto era a vida, a duração da vida, na época de Jesus? A durabilidade? A média, 18 anos. Nossa Senhora, não, é muito ruim, isso é muito mal. Você tem que levar em conta a mortandade infantil. Não havia vacinas para nada. Você tem que levar em conta que, para doenças que havia, não existia remédio algum, não existia medicina, a não ser algumas ervas, algumas folhas, um tipo de chá caseiro, ou a saliva. Você quer que alguém perdure assim, desse jeito? Era isto. Uma pessoa com 50 anos de idade era considerada um velho, um ancião. Paulo escreve na carta a Filemo que ele é um ancião. Paulo não devia ter mais do que 55 anos. Hoje, você pode chamar uma pessoa de 55 anos um ancião. Imagina, está um adulto aí começando a... Está no auge da vida. A vida se incumpridou. Agora, claro, a medicina nunca irá alcançar a imortalidade. Isto não faz parte deste mundo aqui. Não fomos criados para vivermos aqui para todos sempre e nem isto nos agradaria. Terminamos? Creio que sim. Depois, ele fala numa classificação que eu não sei se depende muito da tradição, se é algo da tradição sacerdotal ou não sacerdotal, de que houve uma separação entre os animais puros e impuros. Mas um detalhe bem literário... Não, mas isso não foi... É, aparece aí sim, mas... Eu não sei se importa muito o que ele explica com isso. Não, não vou entrar nesta questão. Os judeus até hoje têm as regras da pureza, do puro e do impuro, de animais puros e animais impuros. Animais comestíveis e animais que não se comem. Nós, graças a Deus, terminamos com isto. A comida, cristalmente falando, a alimentação foi secularizada. Paulo escreve muito acertadamente na Carta aos Romanos que o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, mas é paz no Espírito Santo. Padre, no capítulo 8 tem um símbolo que foi muito perpetrado na tradição cristã, no versículo 6, que diz que num quadragésimo dia, Noé abriu a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, que foi e voltou, a famosa pomba. O que falar sobre ela? Não, ela não tem nenhuma função teológica. Nossa Senhora, os carismáticos a relacionam com a presença do Espírito Santo. Não, imagina, lá nesse capítulo, nesse capítulo aí, no início do Gênesis, já o autor está pensando no Espírito Santo, de forma nenhuma. Isto é o que se chama exegese. Isto é colocar no texto o que eu gostaria que o texto dissesse a mim. Entende? De jeito nenhum se deve fazer uma coisa dessa. Mas, infelizmente, o nosso tempo está, de novo, terminado e temos que voltar a isto na próxima semana. Muito obrigado pela audição e até lá. A você e a sua família, um abençoado domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor.